O Espírito Santo tem estado preso por estes rios denominacionais por quase 2.000 anos, mas será solto no tempo da tarde pela mensagem do tempo da tarde. O Espírito Santo volta na igreja novamente. Cristo é Ele mesmo revelado em carne humana no tempo da tarde. Ele disse, Ele prometeu isto. Então, no meio disso, então devia haver a mensagem de um sétimo anjo que tinha estado pregando e condenando os Pentecostais. E Jesus tinha sido posto para fora. Não tinha nenhuma cooperação de ninguém. Seria posto do lado de fora. Rejeitado. A Bíblia assim o diz. Porque isto é Cristo manifestado entre nós. Jesus entre todos nós. Manifestado na pureza de Sua Palavra. Dando-a a conhecer. Isso não é simplesmente algo fabricado, amigos. Isto é assim diz o Senhor. A Escritura. E ao mesmo tempo, agora tão logo essa igreja noiva seja reunida, ela é arrebatada. E esse mistério do sétimo selo, o sétimo selo, o mistério da ida. E os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta. O qual é dois profetas, Elias e Moisés. E eles retornam. E aí é onde os pentecostais estão todos confusos. Eles estão esperando que algo aconteça. A igreja já se foi. E isso é para os judeus. Agora sinto na mente de alguém dizendo Esse não poderia ser Moisés. Sim, é. Agora lembrem-se. Ele pode dizer-me seus pensamentos. Continuo sentindo essa re... Muito bem. Pensem nisso. É o tempo do fim, pessoal. Aleluia! O grande dia do Senhor está à mão. Juntem-se. Festa do Messias. Eles o rejeitarão. E eles se darão conta de que aí está seu Messias. A Bíblia diz que coisas tremendas assim aconteceriam. Em Apocalipse 11, chama. O ministério deles será o ministério de Moisés e Elias chamando Israel para fora das tradições judaicas. Do mesmo modo como a mensagem do sétimo anjo chamou a noiva para fora da tradição pentecostal. Recordem, Moisés e Elias são para chamar Israel para fora da velha expiação do Cordeiro e ovelhas e sangue e cabras e sacrifício para o verdadeiro e vivente sacrifício para a palavra. E a mensagem do sétimo anjo sob a mesma trombeta tudo exatamente o mesmo O mesmo selo é para o quê? Chamar o povo a noiva para fora da tradição pentecostal e mundana para a genuína expiação a palavra Cristo personificada em sua palavra aqui que se fez carne entre nós. A ciência provou isto por fotografias. A igreja conhece isto ao redor do mundo. Nós firmemente conhecemos isto porque ele nunca nos disse nenhuma coisa em assíntos do Senhor que não tenha sido a verdade. Não disse ele lá embaixo no rio assim como João Batista foi enviado. Assim esta mensagem irá. Eu olhei para cima e são 12 horas. A hora da meia-noite está aqui, amigos. Sobre nós. Estão vendo quão perfeita é a escritura? Perfeitamente como isto O cordeiro tomará a sua noiva para estar sempre ao seu lado. Toda a hoste do céu estará reunida. Oh, será uma gloriosa vista Todos os santos e brancos sem mancha E com Jesus eles festejarão eternamente Amém Amém Vem ser ar O mestre chama Vem ser ar Amém Em que dia estamos vivendo? A hora Corram, amigos Corram para salvar suas vidas Então a noiva virá para estar com o noivo E o noivo com a noiva E então o grande milênio Depois que o mundo inteiro seja destruído Pelo poder atômico E haverá novos céus e nova terra Viverão para sempre Viverão para sempre Viverão para sempre Ouve